Vai esperando também pelo erro dos adversários, mas não se pode descuidar, lá está. Cada vez que perde uma bola ali no meio-campo, passa ali um arrepio por aquela defesa. Joel a tirar mais um cruzamento, atenção, pode ser o gol e é! Está feito o gol do Gil Vicente, Alain Abbas, aqui com um trabalho a ponta de lança.